Olha aí a casa de moradia, casa boa, ó. Olha aí. Só uma filmadinha aqui que tá botando pra vender aí. Olha aí. Casa filé. Olha. Que maravilha. Olha aí que maravilha. Olha aí. Casona bonita pra morar. Olha só. Só o luxo. Só o luxo. Que tem até aí, ó. Academia aí, ó. Olha só. Olá, amigos, irmãos. Olha aqui, é uma propriedade pra vender. 13 alqueires a 50 mil por alqueire. Olha aí. 13 alqueires a 50 mil. Olha aí, ó. Casa pra morar. Olha aí. Terra boa. Olha aí. Olha aí. Tá aí a sede. Tá aqui. Curral. Pera aí. Coisa linda. Fazendinha filé. Fazendinha filé. Só o luxo. 13 alqueires a 50 mil por alqueire. Tá aí. Olha aí. Casa boa pra morar. Energia. Internet. Olha aí. Olha só Olha aí o pacho Está vedado Olha só Coisa linda Essa propriedade está localizada No Tuerê Região de novo repartimento Estado do Pará São Treze alqueires A cinquenta mil por alqueire Mas ele disse aqui que um milhão Ele vende Um milhão não São cinquenta por alqueire Treze vai dar Vai dar seiscentos e poucos mil Seiscentos e cinquenta É isso Seria mais ou menos isso Olha aí O preço é esse O preço oficial Cinquenta mil por alqueire As duas As duas aqui São duas propriedades Essa aqui Essa propriedade de treze alqueire Ela está junto De outra de treze alqueire Que o cara vende também No mesmo preço No mesmo preço Aí as duas junto Dá para fazer por um milhão As duas juntas Mas cada uma individual O preço É Cinquenta mil por alqueire Terra boa Só o filé É isso aí Um abraço a todos Que Deus abençoe o Brasil Um abraço a todos